Bom dia, amigos do Home Center. Estamos aqui para falar um pouco sobre a conjuntura, sobre o momento econômico e sobre a atuação da Caixa. Bem, o momento econômico que nós estamos passando, ele está trazendo para as pessoas uma insegurança para investir. Aumento na taxa de juros, diminuição na oferta de empregos que está se projetando, aumento da inflação, também uma projeção que está se fazendo. Isso realmente assusta qualquer pessoa que queira eventualmente investir em imóveis. Só que quando a gente faz a análise mais específica dessa atual situação nossa, a gente começa a verificar que tudo que está sendo projetado não está acontecendo na prática. Houve aumento da taxa de juros, lógico, isso aconteceu. E isso vai acabar acarretando uma diminuição na demanda e, consequentemente, acaba diminuindo também o apetite da inflação em crescer. E quando se faz um momento, uma projeção econômica dessa, quando se faz uma política econômica desse jeito, as pessoas, logicamente, começam a não querer investir com tanto apetite como faziam anteriormente. O imóvel passa a ser um bem, no primeiro momento, um bem que se adia um pouco àquela, ou à compra do imóvel novo, ou à mudança, você tem um imóvel e já quer comprar um outro maior ou melhor, e isso, no primeiro momento, as pessoas se afastam e começam a não querer investir tanto nessa nova atividade econômica. Só que quando a gente analisa todos os fundamentos econômicos, a gente vê que nada do que está sendo projetado está acontecendo com o grau de preocupação que a mídia coloca. O emprego continua em baixa, menos de 6%, a taxa de desemprego, desculpa, o desemprego continua em baixa, o emprego continua em alta, menos de 6% a taxa de desemprego, a inflação está sob controle, o que pese a meta é 6,5%, ela está abaixo da meta, e a gente já viu a inflação em outros momentos muito mais acentuada do que está atualmente, e a gente está verificando que o ano passado, nós, nesse mês de janeiro, nós financiamos em Porto Velho e toda Rondônia por volta de 20 milhões de reais no mês de janeiro, financiamento. Esse mês de janeiro, o financiamento foi de 19 milhões e 800 mil, e ainda tem alguns processos tramitando, que vão finalizar com data de janeiro, que demonstram que nada mudou em relação ao ano passado. O mercado imobiliário, ele continua exatamente quando continuava como estava no ano passado. Então, se você está pensando em investir em imóvel, eu acho que você não precisa se preocupar com isso. Houve, certamente, um realinhamento na taxa de juros, os juros da caixa aumentaram, mas aumentou muito pouco. Aumentou muito pouco, ele ainda é um juros bastante favorável, se você tiver a linha, por exemplo, a linha do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a linha que busca recursos do Fundo de Garantia, ela não sofreu nenhum acréscimo. Só sofreu acréscimo a linha de imóveis um pouco mais caros, a partir de 170 mil, 180 mil, esses imóveis, sim, tiveram um pequeno acréscimo na taxa de juros, mas mesmo esse pequeno acréscimo na taxa de juros, ainda faz com que seja muito favorável você investir no imóvel. adiar esse sonho hoje ainda não é algo que cause uma mudança tão drástica na economia de qualquer pessoa que seja. A caixa vai continuar investindo, vai continuar trabalhando muito fortemente, e se você tem o sonho da casa própria, procure a caixa que a gente vai fazer com que esse sonho se torne realidade. As linhas de financiamento da Caixa Econômica, elas continuam todas ativas. Financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Os recursos, os financiamentos com recursos da poupança, continuam ativos, que são recursos que, financiamentos que passam da faixa, passam de 170 mil, então são financiamentos de imóveis com valores um pouco mais elevados, estão absolutamente ativos. Houve a necessidade, por conta do aumento da Selic, de um realinhamento das taxas da caixa, mas esse realinhamento das taxas não passou de 0,5% em nenhuma delas. Então, se tinha uma taxa, por exemplo, que era de 8%, ela passou a 8,5%. Isso, logicamente, tem um impacto final, mas o impacto final é muito pequeno em relação, por exemplo, ao preço do aluguel, que também sofreu reajustes. Então, se você paga aluguel hoje, você pode fazer a conta, pode pegar a conta do lápis e fazer a conta. O reajuste que você sofreu no aluguel é menor, é maior do que o reajuste que foi o realinhamento que aconteceu nas taxas da caixa. Então, se você tem um sonho da casa própria, continue com esse sonho e a caixa está aqui para realizar esse sonho. Para você, para algum ente querido seu, que eventualmente esteja preocupado com isso, peça para ele nos procurar. O site da caixa está à disposição. Nós temos uma nova plataforma no site da caixa, ele está muito mais interativo, muito mais fácil. www.caixa.gov.br Você lá não precisa sair da sua residência para fazer a sua simulação, lá tem todas as informações sobre financiamento imobiliário. Ou então, você procure qualquer uma das agências ou imobiliárias parceiras nossas. Nós temos diversas imobiliárias que são parceiras da caixa e também podem dar toda a informação que você queira. O ano passado, Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará-Mirim sofreram com as enchentes. Uma tragédia natural que abalou o Estado e afetou muitas famílias. A caixa prontamente atuou para minimizar os efeitos dessa enchente para as famílias. Aquelas pessoas que tinham FGTS, que podiam fazer o saque, nós prontamente disponibilizamos um caminhão-agência para Porto Velho e para Rolim de Moura. Para Guajará-Mirim, infelizmente, não podemos mandar porque o veículo não conseguia chegar até lá. Mas nós temos uma agência tanto em Guajará-Mirim quanto em Nova Mamoré. E aí nós conseguimos atender todas as pessoas lá sem nenhum atropelo, sem nenhum problema. E as pessoas que estiveram aqui em Porto Velho foram todas elas atendidas sem nenhum atropelo, com tranquilidade. Não gerou nenhum tipo de tumulto. Esse ano, a gente espera que não vai acontecer a mesma coisa. A gente acredita que se houver alguma cheia do rio, ela será muito menor do que o ano passado. Mas se porventura a gente tiver que atuar da forma que atuamos no ano passado, nós estamos preparados para atuar e vamos fazer tudo o que a gente fez no ano passado, atendendo a população e colocando a Caixa à disposição da população de Rondônia, Porto Velho, Guajará-Mirim ou qualquer município que seja atingido. Nossas metas para 2015, elas são muito semelhantes às que nós tivemos em 2014. Então, assim, na projeção econômica da Caixa, não se vislumbra nenhum tipo de crise, nenhum tipo de recessão. Pelo contrário, a gente continua fazendo financiamentos por toda a Rondônia, continuamos fazendo investimentos com recursos do Minha Casa Minha Vida, com recursos da FGTS, com recursos da poupança. Então, se você tem a intenção de conquistar o seu imóvel, procure a Caixa porque a gente vai estar prontamente para atendê-lo nessa sua demanda de financiamento imobiliário. Acredite, confie, que certamente a gente vai passar por esse momento difícil juntos e vamos chegar muito melhor ao final do ano. E ao olharmos para trás, vamos ver que não era aquilo que estava se projetando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto